O que é o período Neolítico? Uma fase da pré-história que surgiu há cerca de 12 mil anos atrás, portanto perto do ano 10 mil a.C. e terminou há cerca de 5 mil anos atrás, perto do ano 3 mil a.C. com a invenção da escrita. Ora, o Neolítico nasceu, como nós vimos, com a agricultura, com o aparecimento da agricultura. Ora, há cerca de 12 mil anos atrás foi o fim daquilo que nós chamamos a Idade do Gelo. Nós tivemos uma fase em que a Terra esteve quase toda coberta de gelo e há cerca de 12 mil anos atrás terminou esta chamada Idade do Gelo. Os campos voltaram a ser férteis e o homem acabou por descobrir como cultivar os seus cereais, como cultivar as suas plantas, sem ter que recorrer à recolecção. Portanto, o homem, a pouco e pouco, passou a sedentarizar-se e a cultivar as suas próprias culturas. Portanto, a viver permanentemente no local fixo, produzindo as suas próprias culturas. Ao mesmo tempo que surgiu a agricultura, surgiu também um outro feito, que foi a domesticação dos animais. O homem passou a capturar alguns animais e a mantê-los vivos e a domesticá-los, passando então a fazer criação de animais, ao invés de os caçar. Portanto, foi o início da agricultura e da criação de gado. Portanto, a partir daqui, o homem deixou de estar dependente dos fatores da natureza. Portanto, o homem deixou de necessitar que a natureza produzisse para ele recolher. O homem passou a poder cultivar a sua própria alimentação, a produzir a sua própria alimentação. E atenção que isto foi um grande feito e fala-se aqui da chamada economia de produção. Portanto, nós no Paleolítico tínhamos aquilo a que podemos chamar uma economia de recoleção. Portanto, os bens eram adquiridos através da recoleção. A partir do Neolítico, passamos a ter uma economia de produção. Os bens passaram a ser produzidos. Ora, a sedentarização do homem contribuiu para muitos fatores. O homem, a partir do momento em que passou a estar a viver permanentemente no mesmo local, passou a ter mais tempo para dedicar-se a outras coisas, para além da agricultura. O que levou a grandes invenções tecnológicas durante esta altura. nomeadamente invenções ligadas à prática que faziam. O Arádia enxada, a foice e a mó, objetos de barro e de vinho. Portanto, objetos ligados ainda à agricultura. Mas foi também durante o Neolítico que apareceu outra coisa, que foi a tecelagem, permitindo ao homem produzir os seus próprios tecidos. Portanto, o homem do Neolítico já não vivia diretamente da caça. Portanto, os seus vestuários também já não dependiam de peles de animais. O homem vivia agora da agricultura e, como tal, o seu vestuário passou também a ser feito a partir das plantas que cultivavam. Portanto, através de um processo que nós chamamos de tecelagem. Também, a descoberta dos metais ocorreu ao longo do Neolítico. Nós já tínhamos visto aqui que o período Neolítico, nós consideramos aqui que teve início há 12 mil anos atrás e teve fim há 5 mil anos atrás, o período Neolítico pode ser dividido durante esta fase em outras épocas, como a chamada época dos metais. Já com certeza a gente vai ouvir falar da idade do cobre, da idade do bronze, eventualmente da idade do ferro. Portanto, todos estes metais foram descobertos ao longo do Neolítico. Neolítico, vamos ver a definição de Neolítico. Já tínhamos visto que Paleolítico significava pedra antiga ou pedra lascada. Neolítico significa, por outro lado, pedra polida. Pedra polida porque os objetos do Neolítico já apresentavam características mais perfeitas do que os objetos do Paleolítico. Portanto, o homem, como estava fixo no mesmo local, o homem podia dedicar mais tempo a aperfeiçoar as suas técnicas. E vamos ver também que nós, ao longo do Neolítico, vamos encontrar algo que ainda hoje marca a nossa sociedade, que é a separação das profissões. Portanto, no Paleolítico não havia profissões. Todos os homens eram caçadores-recoletores. Era este o destino de todos eles. Ao longo do Neolítico, os homens, ou alguns homens, passaram a dedicar-se a outras atividades, para além da agricultura e da pecuária. E foi assim que nasceram os primeiros ferreiros, foi assim que nasceram os primeiros tesselões, foi assim que nasceram os primeiros carpinteiros, foi assim que nasceram os primeiros oleiros, portanto, aqueles que trabalham o barro, foram aqueles que foram aqui que nasceram os primeiros canteiros, canteiros são as pessoas que trabalham a pedra. Portanto, os primeiros artífices deram início às primeiras profissões. Isto também marcou uma diferenciação social. Portanto, no Paleolítico não havia qualquer diferenciação social. Havia, eventualmente, o chefe da tribo. Havia, eventualmente, um membro, talvez mais velho, que se dedicasse àquilo que nós podemos chamar o culto religioso, sendo, por exemplo, um sacerdote. Mas não havia grande diferenciação social. Ao longo do Neolítico, começou a haver esta diferenciação social. Passou a existir aquilo a que nós chamamos a propriedade, a noção de propriedade. Portanto, o homem já tinha a noção de ter objetos, de objetos serem seus, de algumas coisas serem seus. Portanto, umas ovelhas que eram suas, as enxadas que eram suas, os campos que eram seus. Portanto, o homem passou a ter esta noção de propriedade. Foi também uma outra grande característica do Neolítico. Ora, se repararmos, então, esta característica levou à distinção entre ricos e pobres. Portanto, a distinção entre ricos e pobres surgiu também no Neolítico. Como tal, durante o Neolítico, como o homem era sedentário, e nós já tínhamos visto isto, o homem deixou de habitar em acampamentos temporários, como acontecia no Paleolítico, e passou a habitar em aldeias. Portanto, as primeiras aldeias surgiram no Neolítico. Estas aldeias eram geralmente feitas, as casas eram geralmente feitas de barro, de pedra, de madeira, conforme as regiões. E, com o tempo, algumas destas aldeias vieram a crescer e a tornar-se aquilo a que nós podemos chamar de cidades. Portanto, as cidades, vamos considerar, no Neolítico, nós já tínhamos cidades com cerca de mil habitantes. Parece-me um número muito pequeno, mas, tendo em conta a época em que estamos a falar, mil habitantes já era um número muito difícil de alcançar. Temos que ver aqui uma coisa. No Paleolítico, era impossível haver grupos de pessoas com mil habitantes. Grupos de mil pessoas, era impossível haver isso no Paleolítico. Para haver mil habitantes, nós temos que pensar que esses mil habitantes tinham que se alimentar, tinham que se vestir, portanto, tinham que se sustentar. Conseguir sustentar mil habitantes com as técnicas, com estas técnicas primitivas, já é um feito muito grande. Essa é uma das razões porque se fala, muitas vezes, da Revolução Neolítica, ou Revolução Agrícola. Portanto, uma grande revolução que deu origem ao Neolítico. E estas primeiras aldeias, como vimos também, deram início às primeiras cidades, em algumas zonas. Ora, entre estas cidades neolíticas que chegaram até aos nossos dias, nós conhecemos dois exemplos que costumam ser citados em todo lado. É o caso da cidade de Sataluyuk, uma cidade neolítica, no atual território da Turquia, e a cidade de Jericó, na Palestina. Portanto, esta cidade de Jericó também é conhecida por ser referida na Bíblia. Portanto, como tal, foram cidades neolíticas que, por qualquer motivo, foram abandonadas e as suas ruínas chegaram até aos nossos dias. Os arqueólogos encontrando vestígios passíveis de serem estudados na arqueologia, consequentemente na história. Portanto, e as primeiras cidades deram início, também, algumas, a grandes civilizações da Antiguidade, como foi o caso da Mesopotâmia, como foi o caso do Egipto. Ora, temos que ver também que a agricultura não surgiu permanentemente na mesma zona. Portanto, pensa-se que a agricultura terá surgido perto do oitavo milénio antes de Cristo, na região do Crescente Fértil. E a região do Crescente Fértil é uma região que nós consideramos entre o rio Nilo, passando pelo rio Jordão, na Palestina, e chegando ao rio Tigre e o rio Eufratos, na Mesopotâmia. Portanto, uma região da Ásia Menor, daquilo que nós chamamos de Ásia Menor, aquele cantinho da Ásia, portanto, aquele cantinho da Península Arábica entre a Ásia e a África. E ter-se-á expandido por toda a região do Sul Asiático e do Sul Europeu. Dado que o nosso canal também se destina ao programa angolano, portanto, nós estamos a falar do continente africano, nós também tivemos algumas primeiras comunidades neolíticas perto de alguns rios africanos, tais como o rio Senegal, tais como o rio Níger, o rio Congo, o rio Zambeze, o rio Limpopo e o rio Oranjo. Portanto, nestes rios africanos também se fundaram as primeiras comunidades neolíticas. Ora, ao longo do neolítico, o homem continuava a agradecer, a agradecer aos deuses e os seus deuses continuavam a ter a ver com forças da natureza. Portanto, todas as religiões, se nós dissecarmos todas as religiões, os deuses dessas religiões, mesmo das religiões atuais, os deuses tiveram a sua origem nas forças da natureza. Portanto, o homem olhava para o sol, o sol brilhava todos os dias sob as cabeças deles e o sol é que dava origem ao dia e à noite. Então, o sol era venerado como um deus. A terra, que fazia nascer os frutos, fazia nascer as plantas, a terra também, ela própria, era venerada como um deus. A água, que era a origem da vida, também era venerada como um deus. Portanto, todas estas forças da natureza eram veneradas como deuses. E os homens neolíticos, obviamente, eram religiosos. Prestavam culto a estes deuses. Tal como no Paleolítico, como nós já tínhamos visto as famosas Vénus, no Neolítico, continuámos a ver o mesmo tipo de estatuetas, embora cada vez maiores, dado a acidentalização dos homens, da deusa-mãe. Portanto, a natureza. A natureza continuava a ser venerada como um deus. Era a deusa-mãe. Quando nós nos referimos à arte do Neolítico, nós costumamos nos referir à arte megalítica. Megalítica porque, geralmente, eram enormes construções em pedra. Entre esta arte megalítica, na Europa, temos, por exemplo, os menires. Os menires eram rochas colocadas verticalmente no solo, que simbolizavam, muito provavelmente, a fertilidade. Os alinhamentos de menires. Em alguns casos, nós temos mais do que o menire colocados formando alinhamentos, colocados para a par formando alinhamentos. Os cromleques. E nós, relativamente aos cromleques, temos um exemplo muito conhecido que é o Stonehenge, na Inglaterra. Nós também temos em Portugal um cromleque perto de Évora, bastante conhecido, que é o cromleque dos almendros. Os cromleques eram alinhamentos circulares que, muito possivelmente, representavam, eram templos. Portanto, eram templos, eram locais onde as pessoas do Neolítico se juntavam, à semelhança do que se juntam hoje nas igrejas ou nos templos atuais, para celebrar, para fazer as cerimónias religiosas. E, finalmente, temos os Dómanos ou Antas. Dómanos ou Antas, que eram agrupamentos de pedras cobertas por lajes de pedra. Estes Dómanos ou Antas eram, muito provavelmente, túmulos das pessoas importantes. Portanto, os chefes tribais. Atenção que, a partir daqui, também podemos calcular um bocadinho esta distinção social. Portanto, os Dómanos ou Antas eram os túmulos dos chefes, das pessoas importantes dentro das sociedades neolíticas. Dado que estamos a falar também do caso angolano, no caso angolano podemos citar uns monumentos megalíticos muito conhecidos na região do Kwanzaa Sul, perto da cidade de Kibala, que são os túmulos de Kibala, onde eram, antigamente, enterrados os Chobas. Portanto, à semelhança do que era na Europa, em Angola encontramos estes famosos túmulos. Relativamente a exemplos da arte megalítica, no caso da Europa e no caso de Portugal, nós temos os menires, que eram pedras colocadas na verticalidade que se pensa representarem a fertilidade da terra. Temos, em alguns casos, alinhamentos de menires, portanto, vários destes menires colocados para par, formando alinhamentos. Temos os cromleques, que se pensa serem locais de culto religioso, algo como templos, que eram alinhamentos de menires de forma circular. Temos os dólmanos ou antas, que eram túmulos, que consistiam de pedras colocadas na verticalidade com uma laje na parte de cima, na parte superior. E, no caso de Angola, temos os exemplos dos túmulos de Kibala. Portanto, são estes os exemplos de arte megalíticos mais conhecidos. Ora, o período neolítico terminou há cerca de 5 mil anos atrás, perto do ano 3 mil antes de Cristo, com a invenção da escrita na Suméria. Algumas destas comunidades neolíticas evoluíram formando as primeiras civilizações da Antiguidade. Foi o caso da Suméria, como nós já vimos, foi o caso do Antigo Egito, foi o caso da China, portanto, e nós, a partir daí, a partir do desenvolvimento da escrita, deixamos de ouvir falar em Neolítico, deixamos de ouvir falar em Pré-História e passamos a ouvir falar em História. Portanto, passamos a ter fontes escritas que nos permitem relatar os acontecimentos ocorridos sem depender diretamente dos vestígios arqueológicos como até aqui. Portanto, foi o fim da Pré-História, o fim do Neolítico e o início da História Escrita. Ora, só para esclarecer uma última questão, a escrita não apareceu em todo o lado, houve povos que só muito tardiamente desenvolveram a escrita, se nós falamos, por exemplo, do caso dos povos africanos, o caso de Angola, estes povos só conheceram a escrita muito tardiamente, no século XVI, quando tiveram contacto com os europeus. Nestes casos, nós não falamos de Pré-História, porque não estamos a falar da Pré-História, falamos então de Pré-História, portanto, povos a viver numa espécie de Neolítico já fora do período Neolítico, nesses casos falamos de Pré-História. Ora, vamos então passar ao nosso resumo, portanto, o primeiro ponto, o Neolítico foi a última fase da Pré-História, surgiu com a descoberta da agricultura, nós também podemos chamar isto da Revolução Agrícola, e, com a domesticação dos animais e, consecutivamente, a criação de gado. Portanto, durante o período Neolítico, o homem era sedentário, vivia em aldeias e, mais tarde, formou as primeiras cidades. Durante o Neolítico foram feitas várias invenções tecnológicas, tais como a cerâmica, a tecelagem e a metalurgia, a metalurgia que é o uso dos metais. É por isto, por esta última, que também se pode chamar a última fase do Neolítico a idade dos metais. As principais manifestações artísticas do Neolítico denominam-se por arte megalítica e eram grandes construções em pedra. É o caso dos meniros, dos dolmens, ou antas, dos cromleques. O Neolítico terminou há cerca de 5 mil anos atrás, portanto, perto do ano de 3 mil a.C., com a invenção da escrita na Suméria. Foi também, durante o Neolítico, que se desenvolveram as bases das primeiras civilizações da humanidade. O caso do Antigo Egito, o caso da Suméria, o caso da China, as primeiras civilizações da humanidade. Ora, e como é habitual nas nossas aulas, temos de novo o nosso sumário, que desta vez só tem um ponto, o modo de vida Neolítico, portanto, a fase final da pré-história. Com esta aula fica encerrada toda a matéria acerca da pré-história. Portanto, se acharam este vídeo pertinente, aliás, se acham este canal útil, pertinente, interessante, não se esqueçam de o subscrever, até porque não custa nada é só carregar nesse botãozinho ao lado do vídeo, até para se manterem atualizados acerca de novos vídeos que vão sendo feitos, novas matérias, e não se esqueçam também que neste momento já se encontram vários vídeos disponíveis sobre esta e outras matérias. Portanto, agradeço-vos então terem chegado até este ponto e até à próxima.